Eu sou o drop ali, vai no outro ali alguém. Ah, tá tentando aí. Pega a rabonzeira aqui. Bora lá pra casa mesmo. Totei. 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 Então a gente vai falar. Ah, o tiro tá comendo. Aonde? Aonde? O tiro tá comendo. O tiro tava comendo aqui perto. Vou dar um jogo aqui no drop. Fica aí. Tá o cara no jipe. É aqui na frente, ó. Caraca, mano. Tô jogando o filo do filme. A garota roubou aqui no drop. Qual que é a legião lá na frente? A gente tem dois caras lá. Vai andar de jipe na cadeia. Olha o cara que desceu aqui. Olha o cara na casinha aí, o Coringa. Cuidado aí, o cara na casinha. Ai. Vai, vem, 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 vem. Isso. Tem um cara lá embaixo ali, ó. Tô só no SW. Cuidado as costas aqui, hein, galera. É esse que eu tô vendo. Eu só tenho um gel, mano. Eu sei agora. Desceu um cara lá pra SW. Pô, trava muito, velho. Tadinho. Ó, tem um na casinha na preta lá. Desceu um pra aquela casinha preta. Depois da amarela. Dá posição. Tem uma casa amarela. Tem uma casa amarela. Tem uma casa amarela. Tem uma casa amarela. Pô. Biadão, hein. Costa, costa, costa. Costa, 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 costa. Cuidado, cuidado. Qual que é a costa? Qual que é a costa? Qual que é a costa? É, exatamente isso. Tá caindo gelo aqui. Quem foi? Fui eu. É que eu tô mentindo nas costas, hein. Nossa, tá travando aqui demais, velho. Nós e... Pô, nós e o squad, hein. E o cara lá que tava naquela casa amarela lá? Deixa eu ir lá. Tá lá ainda. E tem um cara lá embaixo. Sem gelo, hein. Ué, tá no gelo doidão aqui. Pega essa casa aqui debaixo. Pega essa casa aqui debaixo. Pega essa casa aqui debaixo. Casa rosa? É. Pega a casa amarela tirando. Pega a casa rosa. Pô, aqui eu não tenho visão nenhuma. Pega a casa rosa é chau pra ele. Pega a casa rosa aqui é chau pra ele. Vamos, vamos, vamos pegar. Vamos pegar a casa rosa, fica dois... Aqui, a casa rosa, onde tem um padolo. Ah, tá, tá ligado. Cuidado que tem um cara no esforço aqui, hein. Tem um gelo aqui, hein. Ô, caramba. Tô feio. Pega o gelo aí, por trás do gelo. Tá aqui o gelo aqui, ó. Calma aí. Aí. Sai agora da porta aí, pô. Valeu. Nossa, eu tô travando demais agora. Ô, time, moleque. Ó o silenciador aqui agora, quem precisa mais. Olha a costa aí. Olha lá, o tiro tá comendo. Deixa o tiro com o gelo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cara, vocês ruxaram? Ué, quem veio? Rapaz, tem que vocês comem aqui de novo. Olha o cara das fotos. Olha um gelo aqui, ó. Vou pegar esse gelo pra mim. Luan, Luan, cuidado. Tô ligado, tô ligado, pô. Ser de flecha? Sai-te. Ai, mamãe. Tá na negativa do morrer das costas. Capa? Toma capa, otário. Mentira. Tô caindo mais do meu irmão, velho. O cara tá sozinho aqui, ó. Toma. Mano, eu troquei minha P40, velho. Não acredito nisso. Noizinho, panela, boa na panela, boa na panela. E aí, se garante... Panela? É o carinha das costas lá. Fechou pra ele, ó. Eu matei. Eita. Olha aqui na direita aqui, ó. Olha lá 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 lá. Panela, panela, panela. Panela, panela. Panela, panela, panela. Ah não, mano. Ah não, é não. Isso é uma... O cara tá... 59. Eu vou de pistola de cura. 59 nele. Eu vou de peitão. No ar. Matei ninguém. De novo. Matei ninguém. De novo. Matei ninguém. Matei cinco caras, maluco. Matei dois. É só oito. É duas. Ué. Nós tá só meando os caras, velho. Nós... Nós tem cinco caras. Caraca, 53 pontos aí, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.